Lula foi obrigado a responder a um requerimento de informação que eu fiz ao governo federal em relação aos móveis de luxo sem licitação. E cai a máscara do tal do pai dos pobres, cai a máscara, cai a farsa do discurso populista de que Lula tá preocupado com os mais pobres, de que o Lula, na realidade, por ter nascido pobre, sente empatia por aqueles que passam por necessidade, por aqueles que passam fome. Eu vou colocar aqui pra vocês, item por item, tudo que foi comprado sem licitação e que aqui está a confirmação oficial pra petista que não acredita. Eu vou até pedir pra minha equipe colocar aí o link do PDF com a resposta oficial do governo na descrição pro petista que não acreditar. Tá lá, tá assinado pelo governo Lula, não precisa acreditar em mim. Vocês vão ver os móveis de luxo um a um que foram comprados com dispensa de licitação com a desculpa de que a compra era urgente, porque se não fosse feita rapidamente o Lula não teria sequer condições de habitar o Palácio da Alvorada. Veja só quanto essa afirmação é esdrúxula, né? Justamente um sujeito, sei lá, que acabou de aprovar um novo Minha Casa Minha Vida e não tem nem um milésimo daquilo que o Palácio da Alvorada, antes das compras sem licitação, tinha, vem dizer que está numa condição inabitável. Então, peraí, ele fez um programa social que é inabitável pra população mais pobre de propósito, uma coisa é você justificar. Não, que é um Palácio que representa o governo e sendo um Palácio que representa o governo precisa ter um certo padrão de qualidade, ainda assim um padrão inferior a esse padrão que foi adquirido aqui pela Presidência da República. Ainda seria uma justificativa um pouco razoável pra justificar uma compra ainda bem menor do que aquela que foi feita agora pelo governo Lula. Mas a justificativa foi pior, foi de que o lugar estaria inabitável. Pô, se o Palácio da Alvorada, antes da compra dos novos móveis de luxo por parte do presidente Lula, o Palácio que já tinha móveis de luxo, o Palácio que todos os presidentes da República moraram nele desde que ele foi construído, sem essas novas compras ele é inabitável? Imagina nós, pobres mortais, onde nós moramos em casas comuns, ou imagina quem mora hoje, como 100 milhões de brasileiros moram em locais sem saneamento básico, imagina qual que é o adjetivo que você utilizaria pra descrever a habitação dessa pessoa. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível pra gente desmascarar essa farsa que é o tal do Lula, pai dos pobres, quando na realidade ele é sim a mãe dos ricos, quando ele utiliza o dinheiro dos mais pobres pra luxo pessoal, pra viagens pessoais. E vamos lembrar, além desse requerimento de informação que eu vou expor pra todos vocês, pra vocês poderem jogar na cara de cada petista que diz que o Lula tá preocupado com o mais pobre, eu também sou o autor da fiscalização da devassa no cartão corporativo do Lula que já está acontecendo no Tribunal de Contas da União. Então vamos lá pra lista de imóveis de luxo que foram adquiridos com o nosso dinheiro pro Palácio da Alvorada, né? Uma cama de 40 mil reais, uma mesa pra almoço de 36 mil reais, uma cadeira, uma cadeira, uma cadeira, uma cadeira, uma cadeira, 28 mil reais, né? Um buffet com acabamento em lâmina de cinamomo tonalizado na cor castanho por 62 mil reais, sofá com controle remoto por 31 mil reais, outro sofá com controle remoto dessa vez por de 65 mil reais, poltrona de 30 mil reais, outra poltrona de 19 mil reais, mais uma poltrona de 25 mil reais, uma mesa de cabeceira de 30 mil reais e veja, um colchão de 9 mil reais. Um colchão de 9 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, veja só a descrição. Masterpiece, top, visco, nível de conforto, super plush, pillow top quadrado. Eu nem sei, eu nem sei o que significa isso, eu sei que tá saindo do meu bolso, eu sei que dói pelo fato de sair do meu bolso. E veja só a justificativa que eles deram pra comprar sem licitação. Eles citam um dos incisos do artigo 24 da lei 8666, que é a lei de licitações, que é o inciso 4, eles dizem que no caso de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, emergência ou calamidade pública. Caiu um meteoro no Palácio da Alvorada? Teve um tornado no Palácio da Alvorada? Não, não aconteceu absolutamente nada no Palácio da Alvorada. Nesse requerimento de informação, e eu vou pedir pro editor colocar as imagens na tela, o governo Lula reproduziu aquela cena ridícula em que a Globo News foi dar um passeio com a Janja dentro do Palácio da Alvorada pra ela falar, olha aqui como tá mofado, olha esse problema aqui, olha esse problema de pintura aqui, ali. Eu não sei nem como descrever isso, é tão governista, é tão adesista essa postura por parte da Globo, de você chegar ao ponto de fazer uma entrevista com a primeira dama pra mostrar, olha as falhas aqui do Palácio da Alvorada, nossa, como a gente precisa justificar utilizar o dinheiro do mais pobre sem licitação pra comprar móvel de luxo. E aí eles colocam essas imagens aí, tem uma mesa que tá com um problema ali, que poderia ser facilmente consertada, outra mesa também com um negocinho que não atrapalha em nada sem o funcionamento, a cadeira, né? Ai, uma mancha ali no sofá, nossa, um risco de, sei lá, agir de cera ali. O presidente, né, que diz que nasceu tão pobre, né, e que sofreu tanto na vida e que por isso tá preocupado com os mais pobres, considera um sofá manchado, né, uma condição pra que um lugar seja inabitável. Então, meu amigo, desculpa, eu moro num lugar inabitável porque eu tenho um sofá manchado e eu tenho certeza que milhões de brasileiros também vivem em lugares inabitáveis porque tem um sofá manchado, com uma grande diferença que, no caso dele, muitos brasileiros não têm dinheiro pra mandar lavar esse sofá. Ele poderia simplesmente mandar lavar e economizar centenas de milhares de reais com isso, né? Eu acho que eu preciso levar o Lula numa invasão do MST pra ele ver, né, como é que são os barracos em que as famílias são obrigadas a morar pelas lideranças do MST e mais, né? Nós já temos depoimentos da CPI mostrando que, né, aqueles vulneráveis utilizados pelo MST não podiam plantar aquilo que eles bem entendessem e não podiam construir, ou seja, eles eram obrigados a morar em barracos porque as lideranças diziam que eles tinham que passar a imagem de pobreza. Então, enquanto um movimento diretamente ligado ao Lula e parte fundamental do governo Lula, que é o MST, obriga pessoas miseráveis a morarem em barracos, muitas vezes sem acesso a água, sem acesso a energia elétrica. Então, Lula, né, sinto lhe dizer que o movimento aí que você disse que apoia tanto, né, ele tá aí, à torto e à direito, fazendo com que pessoas fiquem em lugares inabitáveis e sejam obrigadas a ficarem em lugares inabitáveis. A grande diferença, claro, né, que o dinheiro sempre fica com as lideranças desses movimentos, assim como o nosso dinheiro, o dinheiro da população, fica só com a liderança, né, do país, fica só com a liderança do governo, o presidente da república gastando 400 mil reais em móveis de luxo. Para finalizar, a nota do governo ainda diz o seguinte, os móveis adquiridos foram especificados pela diretoria curatorial, cuja justificativa conta na nota técnica e os bens adquiridos foram os de menor valor constantes da pesquisa de preço. Aí fica fácil, né, você colocou todos os requisitos para que aquilo que você comprasse, né, fosse uma coisa de luxo, é óbvio que na hora de comprar o menor preço vai ser um negócio caríssimo, porque as condições mínimas que você estabeleceu, né, não é, ah, eu comprei o carro mais barato, não, eu comprei o carro que é uma Lamborghini, que tem trava elétrica, que tem ar-condicionado, que tem alarme, etc, banco de couro, etc e tal, e dá a mais barata que eu encontrei, aí fica fácil, né, meu irmão, pelo amor de Deus, assim é uma justificativa ridícula, patética e que precisa ser exposta para a população, para todo mundo enxergar a farsa do Lula, que usa esse dinheiro do mais pobre, vamos lembrar, dinheiro de imposto do mais pobre, que mais paga imposto sobre o consumo, sobre a sua comida, tá aí, financiando a vida de luxo do Lula.